Pra todas as milhas firmezas, pra todos os câmeras da peste, vamos começar mais uma Batalha da Leste DH, tudo no seu nome, mas um pouco Quem quer batalha boa, grita o quê? Aê, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, sempre eu que peço, então vocês deveriam dar, né? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Zona Leste é o pico, é onde eles vão gastar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Sujeira, meu parceiro tem que desenvolver, ou vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uu, 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 uu Começando, caixando no beat, rimando contra o Black Jay, meu verso agora eu não errei Só que a DH termina na batida, acho que eu uso ilusão pós-academia Nossa, que rima foda, gastou um monte, por isso que eu falo, rala pento com seu bonde Porque você não fez improvisação Vai tomar no cu, vacilão Mano, qual que foi essa ideia? Sinceramente, mano, faço a rima que é certa Até porque, sinceramente, cê tá onde? Eu não tenho bonde, DH, só forma de gangue Você viu a travada que veio do Black Jay? Olhando pro seu rosto, eu me concentrei Se existe a beleza, você é o oposto Parece uma hemorroida que cresceu o cabelo e desejou o rosto Sinceramente, mano, agora tô te batendo Eu faço meu freestyle de noite até amanhã Olha que ironia, não foi isso que cê falou no Instagram Olha que ironia, não foi isso que cê falou no Instagram Engraçado, que gostaram, vou ter que me jogar Por isso que eu rima, que cê dói, essa é a função No Instagram, não sou, porque lá não é gastação Tá me confessando, se entregou Sinceramente, agora seu verso aqui não somou Até porque, mano, acacho na batida É gastação, cê entregou Se não aguenta, tira o nome da lista Não vou tirar o nome da lista, porque ele já tá aqui Cê acha que eu vou sair, eu vou tá aqui fazendo free Por isso que eu te gasto Tinha pra quê? Cê é mó feia, gastativa Se ficar bonita, eu paro Se ficar bonita, para Sinceramente, eu faço meu verso na improvisada Vai perder pra mim Sem caô Era pra você ter terminado, mas é isso daí, DH começou Era não, eu ainda vou Cê tá moscando, cê tá em qual plano Que tá acontecendo, cê tá chapando Tá debaixo do chão E eu assemelho Parece um suricato com tubarão da área do gelo Barulho por esse ralde Barulho por esse ralde Barulho por esse ralde E aí, eu ia prever a gente tá barulho Ai, você começou a parou É que eu Vamos por ordem Barulho por quem gostou das ralde de DH Diferentemente, barulho para quem gostou das ralde de Black James Até no visual, Pugu Vamos no visual, levanta a mão quem gostou das ralde de DH A minha direita A minha direita A minha direita A minha direita Baixa aí Quem gostou das ralde de Black James A minha esquerda A live voltou A minha esquerda No Instagram Caraca, não dá visual Não dá Não dá Passa a mão no visual Aê! Mãe esquerda e direita Pronto, seu cotoco Quem gostou das ralde de DH A minha direita Certo? Enquanto isso Um, dois, três... Vocês sabiam Que nós conhecemos Nós, no caso Nós seres humanos Conhecemos Menos de 10% dos nossos oceanos Literalmente A gente conhece mais lá fora do que os nossos oceanos Isso é absurdo Porque Caralho, imagina o tanto de fita que a gente não sabe Aê! Depois vocês pesquisam Diferentemente Mão pra cima quem gostou das ralde de Black James Certo? A minha esquerda A minha direita Que graça Deu como? Deu como? Deu como? Deu como? Deu como? Deu como? Ai! Acho que o Black Jay levou Eu não sei dizer Acho que ele não Acho que levou Acho que levou Eu tô confuso Eu tô confuso Se é que tem gritado Com mais um... Trinta e um Trinta e um Trinta e seis Black Jay um a zero Sérgio E tudo que vai Volta! Vamos, caralho E aí, BJL Levanta a mão 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 Não dá pra fazer live Deu como? Levanta a mão Não Não, quem sabe? É aquela Vem que faz A gente acaba até aqui Não, quem sabe? 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 Ei, ei Tá uns bug na batalha Igual quando eu olho pra sua cara Não sei se o senhor não compreendeu Só que cê é feia pra caralho Por isso que eu não falo Só falo o verso raro Cê fudeu Até porque cê vai perder essa porra E eu tô ligado mano Que o verso prevaleceu Cê parece a Lara em Rio Com um acidente de carro Que tem cinco pessoas E as outras quatro morreu Vai, cê vai perder aqui nessa rima Sinceramente mano Eu vou contrariar E quando Eu chego encaixando nesse vídeo Você sabe mano Você vai perder pra DH Só que agora Eu contrari o seu ataque Sinceramente mano Você tá de brincadeira É pra DMC de hoje em dia Que daí sim Mas depois que leva fora Você chama de feia Pode ir pra eu tô ileso É por isso que eu não tenho Por mim mano Tá ligado? Que meu pensamento não tá preso Ai, pra gastar Ela quer falar do passado Então entramos em contexto Cê não falou aqui aceitar Porque gostava da sua ex Tá suave? Eu fiz o mesmo Da sua ex? Mas eu sou... Não soube Você errou Sinceramente eu faço freestyle E da hora mano Você aqui Aqui não constou Mas agora eu bato em você Sinceramente mano Você não somou Se você tentou me responder Só que travou E no seu verso Cê não contrariou Igual você fez agora Tipo não tá gastando Cê faz explanação E depois fica chorando O que tá acontecendo? Passa? Tá panguando? Meu nominalista Não sou eu Que tô riscando Eu acho que é você Que tem que merecer Então na boa parça Prega a improvisação Não esquece que é Batalha da Leste Cabra da Peste E não esqueça Que é edição gastação Mas é isso que eu tô fazendo Desde a primeira fase Mano rimando contra MC Sinceramente eu faço meu freestyle E vou mostrando que você não ganha aqui Só que agora que cê apanha Sinceramente mano Esse daqui eu proceder Sim Desde o começo mano Eu tô rimando E não vim pra abaixar a cabeça pra você Pode impar então Não baixa sua cabeça Até porque você baixar vai causar um alvoroço Se você abaixar a cabeça o seu drip sai Porque é só aparelho que combina com o pescoço Ei Então continua com a cabeça erguida Porque cê é mongol A diferença é que eu sou iluminado Você é escuro eu sou o sol Possicito a sua ex Vai perder para mim e ainda você vai tomar resposta Fiz a amizade com ela e Edson A nossa seu sobrenome é fofo porque o nome é Soca Toma Só de você me entende Atocinou Por isso que eu faço o verso da hora que já confia Ela tá analisando É Tá bom? Tá bom Tá bom Que lente Tá bom Que parou então eu também falei Ah Agora ele entendeu Vamos aí pro ar de rima Atenção na votação É a de sua votação Barulho quem gostou das rimas de Black e Jay Uuuu Barulho quem gostou das rimas de DH Uuuu Terceiro 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 Não quero falar pra mim Eu não disse que eu não grito que deu terceiro pra mim Eu tava esperando vocês puxar tá ligado Terceiro na casa aí Tava na pausa É o que? Quer ouvir uma barra? Quais? Assustagem Aí otário A gente vai ter pedido Começa aí Trouxe Vocês é tão fofoqueiro Vocês terão vencer o round Mas não puxou Porque eu tô presando a decisão Só ia botar pra mim nem logo Quatro versus o azul Eu tô fofoqueiro Levanta a mão 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 Ei! 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 гр A verdade é nu e crua, cê tá magrinha, eu tô cordão Só eu sou comer, comi minha comida é sua Sinceramente agora que eu faço o freestyle que é lógico Quando cê quiser colocar comida na mesa, mano, pode pra que eu engordo Mas eu faço o meu freestyle, sinceramente use e abusa É fácil cê falar que você é gordo quando coloca a mesa na sua Cala sua boca que aqui eu te mato, por isso mano, tô contando placo Só que o black come na panela, caralho, cê é sustentado a bom prato Um real cada dia, cê é burra ou quer um real? Acho que cê é burra, porque um real eu não te dou, cê não é um quê? Claro mano, sinceramente você é friguez É claro mano que eu como um do bom prato, mano, com 31 reais eu como todo mês Por isso que eu faço meu freestyle de férias, tirei cinco aprovisado Qual o problema? Sou humilde, café de 50 centavos Cala sua boca que eu te dou uma dica, cê tá ligado que cê se complica Sim, tenho reais, eu como um mês inteiro, os mano que fica contigo fala a mesma fita Eita, essa foi pesada demais, eu tô tentando descobrir o que ele viste pra saber até o quanto eu posso ser sagaz É, tudo bem, por isso que eu faço o verso compatível Eu entendi sua rima da hora, mano, e cê acha que você é de nível Quando eu faço freestyle, cê tá ligado, esse é que eu proceder Eu prestei atenção na sua rima, na mesma coisa que as mulheres falam de você Pode pá, é isso mesmo, mas eu não me senti ofendido Cê tá tentando me gastar, tô tentando provar que eu sou seu amigo Eu não sei o que tá acontecendo, essa mina aqui que arruaça Só os outros dá risada, mas depois que é zoada que fica sem graça E mais um pouco Por ordem de rima, para quem gostou das imãs de DH Diferentemente, para o meu pai, quem gostou das imãs de Black e Jay Black e Jay, na próxima Mais um poder da família